Nesta época de campanha eleitoral, muita gente critica as alianças políticas e avalia que é possível governar sem apoio de outros partidos. Na série que o seu jornal apresenta nesta semana sobre alguns pontos polêmicos da campanha, a reportagem de hoje é sobre o papel das alianças e dos acordos entre os partidos numa democracia. Será que um governante consegue implementar as suas políticas ou aprovar os seus projetos sem o apoio da base aliada? Vamos descobrir na reportagem de Welson Kalinowski. Todos os 11 concorrentes à presidência da República na atual eleição participam de algum tipo de aliança política, mas as coligações partidárias não são exclusividade da corrida presidencial. Todos os que concorrem a cargos executivos ou legislativos também precisam negociar, fazer acordos e conquistar aliados. O historiador e analista político José Antônio Moroni explica que as alianças existem em todos os países governados democraticamente e mesmo criticadas por grande parcela da sociedade brasileira, elas são legítimas. Alianças políticas numa democracia é salutar, é importante, porque também serve para equilibrar o poder. Uma verdadeira aliança política, ela tem que ser feita em cima de um programa que reflita os diferentes sujeitos dessa aliança política. Moroni ressalta que os acordos traçados ainda na corrida eleitoral são também necessários para garantir a chamada governabilidade do país. Precisa ter sim composição para governar, tanto no parlamento como no próprio executivo e também nos próprios movimentos da sociedade. Então, essa ideia que você pode governar sozinho ou governar só com o teu partido ou pessoalmente, ela reflete, na verdade, um pensamento autoritário que reporta a ditadura e não as democracias modernas. Com o Congresso em recesso por causa das eleições, essas alianças partidárias continuam só que do lado de fora, principalmente para determinar quem serão os candidatos. E ainda o tempo que cada um terá de direito em rádio e televisão, mas com o resultado das urnas, quando eles voltarem ao trabalho, nada garante que essas coligações irão permanecer. É natural que num conjunto de forças que formam uma aliança política, haja em determinados momentos rupturas. O problema que nós vivemos no Brasil não é de hoje, é da nossa história política. Como as alianças não são feitas em cima de programas, muitas vezes a gente não sabe ao certo por que elas foram construídas e por que elas foram rompidas. Para o secretário de Políticas Sociais da CUT de Brasília, Ismael César, isso só acontece pois vários partidos são criados sem ideologias políticas. Para Ismael, as chamadas legendas de aluguel surgem para atender aos interesses de classes dominantes. E uma forma de coibir o surgimento desses partidos está na realização da reforma política. A necessidade de se fazer a reforma política para que os partidos tenham mais identidade ideológica, para que o povo, os trabalhadores, se enxerguem nos partidos políticos, para que eles deixem de ser partidos de aluguéis, fisiológicos, mas que tenham uma identidade, que tenham uma cara daquilo que a sociedade deseja no partido político, a sua representatividade. O fortalecimento dos partidos que vai levar a essa questão de você ter alianças políticas mais sólidas.